Música Um país de dimensões continentais e com o consumo crescente de seus recursos energéticos. Prover toda essa necessidade de abastecimento através do uso de fontes renováveis é o desafio que se põe dia a dia aos nossos pesquisadores e cientistas. Mas afinal, o que são e quais são as chamadas fontes renováveis de energia? É isso que vamos descobrir juntos a partir de agora nessa edição do Especiais TV USP. Um das maneiras de definir fontes renováveis de energia. A primeira é por contraste, né? É lembrar que as fontes de energia que se usam em geral não são renováveis. Petróleo, carvão e gás natural. Elas dominam o cenário energético mundial e elas são fósseis, isto é, foram formadas na antiguidade. Nós estamos usando elas rapidamente e elas vão acabar. Então, em contraste, as renováveis são as que vão durar. E quais são as que vão durar? São as energias que provêm do Sol. Basicamente. Quase todas as energias renováveis se originam no Sol. E elas estarão conosco enquanto o Sol estiver brilhando. Há uma exceção. Aliás, há duas exceções. Há a energia nuclear, que é uma energia que não vem do Sol, vem do urânio e outros minerais que nós conhecemos. E a energia do interior da Terra, porque o interior da Terra é muito quente e a gente pode acessar parte desse calor. Mas essas três categorias, geotérmica, nuclear e solar, têm essa característica. Elas não são como as fósseis. Isto é, elas vão durar para sempre, teoricamente. Energia renovável, na realidade, é tido hoje como fontes que conseguem se recuperar dentro de um certo período e que ela se manteria de uma forma meio que eterna. O que isso não é bem verdade. Se a gente for apenas respeitar a segunda lei da termodinâmica, que é a lei da entropia, que denota a irreversibilidade, que denota perdas de energia, certamente face a uma melhora na qualidade dessa energia. Então, a gente teria que observar essa questão da renovabilidade por um outro enfoque. Vou me referir como ditas renováveis por conta disso. No conceito estrito, as renováveis são aquelas que, em geral, por dependerem do sol, podem ter ciclos repetitivos enquanto o sol perdurar como fonte de energia, que vem por radiação eletromagnética. Então, ela pode tanto se transfigurar, é uma forma de ligações químicas das plantas, algas, carboidratos, açúcares, amidos, lipídios, gorduras, etc., quanto também pode movimentar o ciclo eólico, a forma de energia natural capturável, o ciclo hidrológico, assim como também a conversão física através dos sistemas fotovoltaicos, por exemplo. Mas também podemos entender como renováveis as energias decorrentes, por exemplo, da força gravitacional, como a energia das marés, e, de uma certa forma, também a energia geotérmica, que, então, é uma fonte razoavelmente estável ao longo da vida da Terra de calor, que vem por, originalmente, processos nucleares e gravitacionais parcialmente. De forma que nós contrapomos estas formas de energia, as não renováveis, porque as não renováveis, na verdade, são fontes originárias de processos semelhantes que foram acumuladas ao longo da história geológica da Terra, principalmente os combustíveis fósseis, como os hidrocarbonetos, fluidos, petróleo, gás natural, ou mesmo carvão, que vem de outras fontes. Uma fonte, essa renovabilidade dela não é uma questão de um rótulo, porque nós podemos ser petróleo de uma forma renovável, desde que a humanidade usasse a quantidade que é formada, por exemplo, naquele mesmo período. E não necessariamente o etanol de cana de açúcar vai ser renovável se nós tivermos uma erosão de solo, recurso finito, superior a uma taxa de gênese da formação daquele solo a partir dos minerais que compõem as rochas que deram origem ao solo. Então, essa questão de renovabilidade, normalmente, é tratada muito de uma questão rotulada, mas é muito mais uma questão de comportamento de uso de fonte do que, na realidade, da fonte em si. As usinas hidrelétricas são peça-chave na matriz energética brasileira, respondendo por 82% da energia elétrica gerada no país. Essa matriz energética é, do ponto de vista ambiental, técnico e econômico, a melhor opção para o Brasil? Nós somos muito afortunados, devido à grande extensão territorial do Brasil e à topografia do Brasil, nós podemos utilizar a água da chuva. A água da chuva é uma forma de energia solar, porque o sol, ele vaporiza a água, ele transforma a água do mar, ele aquece a água do mar, se transforma em vapor, que forma as nuvens. As nuvens são levadas pelo vento para os continentes, onde elas se precipitam e voltam para o mar. Ao voltar para o mar, a água que é precipitada pela chuva movimenta geradores que produzem energia elétrica. Poucos países do mundo, entre eles o Canadá e alguns nórdicos da Europa, mesmo os Estados Unidos também, mas relativamente não tão importante hoje, por causa da enorme capacidade solar dos Estados Unidos, poucos países do mundo tiveram, digamos assim, a possibilidade de serem dotados de um recurso natural tão relevante. O ciclo hidrológico, evidentemente, que é movimentado dentro da biosfera e dos ecossistemas pela energia do sol. Mas o aproveitamento da energia hidráulica não depende só do sol, obviamente, porque a própria interferência humana nos ecossistemas e biomas faz com que a disponibilidade das vazões hidráulicas se alterem ao longo do tempo e com o tempo. Mas atendidos os critérios ambientais de preservar as questões essenciais desses ecossistemas e biomas e também atendida a restrição social, que é muito importante, ela é em função da ocupação humana dessas regiões, a fonte hidráulica é uma fonte extraordinariamente positiva atendidas aquelas restrições, porque, em geral, permite produzir energia a um custo menor e a utilização da diversidade hidrológica entre bacias. O único país que tem uma fração maior da eletricidade produzida a partir de usinas hidroelétricas é a Noruega. Mas no Brasil, cerca de 80% da eletricidade é produzida a partir de hidroelétricas. E elas são renováveis por excelência. Quer dizer, uma vez construída a hidroelétrica, ela não precisa de combustível, o que faz virar os geradores é a água e isso vai durar muito tempo. Quanto tempo é difícil dizer, naturalmente é preciso de manutenção, mas, teoricamente, isso dura ad eternum. Existem alguns entraves, por exemplo, quando nós falamos de questões ambientais e hidroelétricas. Por quê? Hoje, onde nós temos água, nós não temos declive. Então, o que faz com que uma usina hidroelétrica tenha eficiência é, na realidade, ela ter uma coluna d'água suficiente em uma menor área possível. Então, quando se fala, por exemplo, em hidroelétricas na Amazônia, na realidade, nós estamos falando de um terreno que tende a ser muito plano. Então, para você, às vezes, ganhar 5, 10 metros de coluna d'água, você inunda uma área muito grande. É o exemplo de balbina. Então, normalmente, essa eficiência é medida por quanto de potência instalada eu tenho face a quantos quilômetros quadrados foram inundados. Música 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 Foz do Iguaçu, Paraná, fronteira do Brasil com Argentina e Paraguai, cidade que ficou mundialmente conhecida pelas belezas naturais de suas muitas quedas d'água. Aqui, em um esforço conjunto dos governos do Brasil e do Paraguai, foi construída, há três décadas, aquela que por muito tempo foi a maior usina hidrelétrica do mundo, Itaipu Binacional. Para conhecer esse gigante da engenharia, fomos recebidos pelo engenheiro Henrique Gomes Ribeiro, supervisor de operação da usina, que nos conduziu em uma extensa e detalhada visita. Ok, muito bem Fabiano, então nós estamos aqui diante de uma foto histórica da Itaipu. Neste local nós vemos o rio Paraná e o cânion que é formado pelo relevo dessa região. Itaipu, no idioma local, ele significa pedra que canta, em referência ao barulho que é feito pela água quando ela atravessa essas pedras aqui. E aqui uma foto final, já mostrando a usina concluída, com o vertedouro aberto, onde o excesso de água é liberado para manter o nível do reservatório sempre dentro dos mesmos níveis, dos mesmos padrões de qualidade. Jói, agora você vai conhecer com a gente tudo isso por dentro. Começamos pelo topo dessa enorme barreira de concreto, a mais de 250 metros, acima do nível do leito do rio, para entender passo a passo o processo de transformação da força da água em energia elétrica. Estamos aqui na elevação 225. O nosso reservatório hoje está aproximadamente 220 metros e 10 centímetros. As entradas que vão para o conduto forçado estão aproximadamente a 50 metros aqui embaixo. E nós temos um fluxo atual de 12 mil metros cúbicos por segundo. Então, quer dizer, todo o processo, Henrique, começa aqui. Aqui começa. Então, a nossa matéria-prima está desse lado, nesse lago. Exatamente. Acima aqui da usina Itaipu, nós temos mais 15 usinas que ajudam a fazer uma regularização desse fluxo de água que está chegando para nós. Então, vamos dar uma olhada agora do outro lado e vamos falar um pouquinho sobre o que acontece do outro lado da usina, do rio Paraná para baixo. Ok. Vamos lá? Ok. Nessa parte da barragem nós podemos ver as quatro linhas de transmissão que estão levando energia para os consumidores do Paraguai. Esse excedente de energia retorna passando por cima do rio até a subestação de Furnas. E aqui nós temos as quatro linhas que levam a energia em 60 Hz até a subestação de Furnas. E depois essa energia é transportada mais 900 quilômetros até os consumidores em São Paulo. Então, a princípio nós temos quatro linhas saindo para o Paraguai e quatro linhas saindo para o Brasil. Aqui em 50 Hz, aqui em 60 Hz. Mas depois o Brasil recompra a parte da energia do Paraguai, é isso? Exatamente. O excedente que o Paraguai não utiliza, ele é comprado pela Eletrobras e passa por uma conversão aqui em Furnas para um sistema que chama corrente contínua. E esse sistema vai até São Paulo. Em São Paulo existe o inversor que transforma de novo para 60 Hz. E aí é distribuído para o Brasil. Vamos continuar então para conhecer agora esse sistema por dentro. Ok. Vamos. Bom, então aqui nós estamos na Cota 40, que é onde passava o fundo do rio na época em que não havia construída a barragem primeiro. Então, isso aqui é chamado de leito do rio, porque é a parte inferior do rio Paraná. E aqui nós estamos vendo essa estrutura civil que faz a sustentação de todo o peso da água do reservatório. Quanto de concreto, aproximadamente, foi empregado para construir essa usina? São valores na ordem de 310 Maracanãs. 310 estádios do Maracanã foram gastos de concreto para colocar a usina de pé. É muito concreto. É muito concreto. E todo esse concreto foi construído em um período de nove anos de construção aqui da usina. Oi, Fabiano. Nós acabamos de ver o leito do rio e agora nós estamos aqui onde estão os condutos forçados. Para cada máquina geradora existe um conduto forçado com diâmetro interno de 10 metros e daqui ele vai até as turbinas. Que é um passo posterior nessa nossa visita. Exatamente. Então, vamos lá. Vamos lá. Então, aqui nós estamos diante da sala de controle da usina, onde nós temos a supervisão e controle de todos os equipamentos que nós temos na usina. Aqui trabalham brasileiros e paraguaios. Inclusive, nós estamos passando em frente aqui a divisão simbólica da estrutura civil que une os dois países. Quer dizer que agora, então, eu estou no exterior. Estamos no Paraguai. Praticamente. Praticamente. E, conforme eu estava falando, é uma sala que funciona 24 horas por dia, 365 ou 6 anos por dia, independente de Natal, Carnaval, Feriado, etc. Sempre vai ter uma equipe aqui de 11 pessoas, 5 nessa sala, mais 4 nas unidades geradoras e mais 2 na subestação. Essa equipe é que garante que todas as unidades geradoras vão estar produzindo no seu máximo. E essas equipes são paritariamente formadas por brasileiros e paraguaios. Sim, exatamente. Todos eles recebem o mesmo treinamento, a mesma capacitação. Todos eles estão aptos para trabalhar tanto nas máquinas de 50 Hz quanto nas máquinas de 60 Hz. Enfim, é uma equipe mista e multidisciplinar. Depois de conhecer o topo da barragem e as áreas de controle, agora é a vez de mergulhar andares abaixo do nível do lago para conhecer o coração desse completo e complexo sistema, o conjunto de turbinas e geradores. Bem, muito bem, Fabiano. Então, aqui nós estamos na cota 108, é nesse piso aqui da barragem principal. Acima de nós, nós temos o edifício de produção, onde está a sala de controle que nós vimos anteriormente. Aqui nós estamos em cima da tampa do gerador, que nós vamos ver na sequência. E depois, a parte da turbina e a saída de água do topo de função, voltando para o leito natural do rio. Quantas unidades dessas nós temos aqui? Nós temos aqui 20 unidades iguais a essa. 10 unidades em 50 Hz e 10 unidades em 60 Hz. 10 fornecendo energia para o Paraguai e 10 trazendo energia para o Brasil, no caso. Sim, exatamente. Bom, Fabiano, então nós estamos aqui na elevação 108, onde nós podemos ver as tampas de cada uma das 20 unidades geradoras que nós temos aqui na Itaipu. Até a metade dessa galeria, são todas as máquinas em 50 Hz. E a partir da outra metade da usina, nós temos as máquinas em 60 Hz. Todas aqui nessa galeria. Essa galeria, ela tem um comprimento total de um quilômetro. Um quilômetro. Para acondicionar, então, esses 20 conjuntos, essas 20 máquinas. Correto. Exatamente. Lembra daquela tampa vermelha que a gente viu lá em cima e que mostrava o topo do conjunto gerador e turbina? Pois o Henrique nos trouxe aqui para a parte de baixo, para conhecer um pouco mais de perto todo esse sistema. Henrique, o que a gente vai conhecer agora? Ok. A três metros abaixo aqui desse piso, nós temos a caixa espiral, que é onde o fluxo de água vem da barragem e vai ser distribuído para chegar na turbina. Essa tubulação tem 10 metros de diâmetro interno e ela é feita para fazer o fluxo de água entrar dentro da turbina. E esse eixo, a que velocidade gira? Qual é o diâmetro do eixo que liga a turbina e o gerador? O gerador, o eixo dele tem um diâmetro de aproximadamente 2 metros e ele gira em 90 rotações por minuto. Controlar a velocidade precisa? Exatamente. Nós temos um medidor de velocidade que, se ele detecta algum aumento ou diminuição, ele automaticamente abre mais o distribuidor, permitindo mais ou menos água na turbina. E por que é importante controlar a velocidade de rotação? Ok. Porque a velocidade de rotação vai ser transformada em velocidade elétrica. E a frequência elétrica de 60 Hz, é importante que ela esteja sempre constante. Porque isso vai ter um efeito direto na energia que eu uso lá na minha casa. Exatamente. Uma variação de frequência aqui na Itaipu vai interferir imediatamente com a frequência dos motores ou das lâmpadas que estão lá em São Paulo, por exemplo. Quer dizer, num aparelho de televisão, o liquidificador, qualquer aparelho elétrico na minha casa pode sofrer se essa velocidade sai do controle. Exatamente. Correto. Por isso que nós temos que ter todos esses controles, esses procedimentos, para que isso não aconteça. Então vamos lá conhecer? Vamos lá. Bom, agora é hora de conhecer uma dessas unidades geradoras por dentro. Bom, e aqui nós podemos ver então as pás que fazem o direcionamento da água para dentro da turbina que está ali atrás. Então imagine toda essa área aqui cheia de água, numa pressão de 10 kg, fazendo esse fluxo entrar água nessa direção. E essa estrutura aqui, Henrique, ela é fixa ou ela também se desloca? Não. Essa aqui é fixa. E se desloca, é lá dentro. É. Essa primeira pá que nós estamos vendo, ela é fixa. Tá. Faz parte desse conjunto aqui. Faz parte desse conjunto. A segunda pá que nós estamos vendo, ela sim tem um movimento de 0 a 100% de abertura. Tá. E ela que controla o fluxo, ou seja, quanto de água nós vamos jogar na turbina. Temos 20 iguais a essa aqui dentro. Exatamente. 20 iguais a essa. Exatamente. É impressionante. Realmente impressionante. Mas nossa visita não para por aqui. Nós vamos literalmente mais a fundo para mostrar a engenhosidade desse sistema. Bom, então aqui nós estamos na cota 78, ou seja, estamos a 142 metros abaixo do reservatório. Do nível da superfície do reservatório de água. Correto. Exatamente. E aqui nós temos o acesso para observar a turbina pelo lado de baixo. Anteriormente nós vimos a turbina pela parte de cima. Agora nós vamos ter o visual dela por baixo, que é necessário para fazer inspeção visual em todas as partes metálicas da turbina. Então, vamos lá. Essa então é a parte de baixo, Henrique, do conjunto da turbina. Exatamente. Também fica repleto de água. Sim. Completamente cheio de água. E essa parada da manutenção é necessário para fazer uma inspeção visual preventivamente, para ver como é que está o estado das peças da turbina. Quais são os principais motivos que levam com mais frequência a necessidade dessas paradas? É uma inspeção basicamente para verificar a ausência de trincas. Nós temos uma inspeção visual e também com líquido penetrante para confirmar que as trincas são mínimas e quando tem necessidade é feito algum reparo. Quanto tempo leva em média essa manutenção? A duração dela são nove dias e isso é feito a cada dois anos. Nove dias o conjunto todo, a máquina toda ou só aqui a parte da turbina? Conjunto todo. Toda a máquina geradora. Com quantos profissionais envolvidos? Aproximadamente duzentos profissionais. Duzentos profissionais. Todos os dias o Sol entrega ao planeta Terra energia de forma gratuita e limpa. Os raios solares, além de trazerem luz e calor, também podem ser aproveitados para a geração de energia limpa, seja na forma de calor ou de eletricidade. Mas quais são as potencialidades e os desafios para tornar essa alternativa realmente viável dos pontos de vista tecnológico e econômico? Com a palavra, nossos especialistas convidados. O que é o seguinte, é que células fotovoltaicas, há 40 anos atrás, custavam 80 mil dólares por quilowatt. Um quilowatt de hidroeletricidade custa mil dólares. Quer dizer, há 40 anos atrás, células voltáquicas produziam eletricidade 80 vezes mais caras do que a eletricidade. Bom, nesses 40 anos, o custo foi caindo e continua caindo, mas ele ainda é 2 a 3 vezes mais caro que as outras formas de energia. A energia fotovoltaica, que também é objeto de estudo detalhado nesse Instituto de Energia Ambiente da USP, tem também tido um exemplo da eólica, onde os custos unitários têm caído com o ganho de escala e aprendizado. A fotovoltaica vem seguindo para um padrão semelhante. E hoje, veja, as eólicas hidráulicas de grande porte, elas são geradas, a energia é gerada em centros onde esse recurso está disponível. Passa-se pelo sistema de transmissão que permite duas coisas, levar energia aos centros de consumo e complementar a diversidade de recursos ao longo do tempo do ano. Mas custa a transmissão e a distribuição. A fotovoltaica, assim como a eólica de pequeno porte, mas principalmente a fotovoltaica já está consolidada para fazer isso, pode ser embebida nos telhados no ponto de consumo, economizando geração, transmissão e distribuição. Sempre que nós pensamos em energia solar, nós pensamos no Sol como algo infinito e gratuito, que realmente é. Só que o nosso problema é concentrar e distribuir essa energia. Por exemplo, o custo hoje em dia de uma célula fotovoltaica torna inviável para competir, por exemplo, com a eletricidade obtida numa hidrelétrica. Porém, em alguns casos, onde, por exemplo, eu quero ter uma abertura elétrica de uma porteira numa fazenda. Eu não vou ter o custo de instalação para levar energia até a porteira. Então, às vezes, eu consigo trabalhar com uma célula fotovoltaica. Claro, isso tem sido desenvolvido. Se chegar a ser uma, ela é viável, ela é economicamente viável, ela deixaria de ser uma energia alternativa. Se nós formos para, por exemplo, na Europa, em alguns países, ou mesmo nos telhados das casas já se tem placas fotovoltaicas interligadas à rede. Então, é feita uma compensação. Lembrando que um consumidor pode, ao mesmo tempo, ser um produtor. Então, uma residência que tem um painel fotovoltaico na sua casa, ela pode comprar energia quando ela está precisando de muita energia e também vender energia se ela está produzindo mais nos seus painéis fotovoltaicos, está produzindo mais do que está consumindo. Em Florianópolis, capital do estado de Santa Catarina, um projeto inovador da EletroSul pretende fomentar o uso da energia solar pelo uso de painéis fotovoltaicos, usando o próprio prédio da companhia como piloto. Nós viemos aqui a sede da EletroSul, em Florianópolis, para conversar com o Rafael Takasaki, que é coordenador do projeto Megawatt Solar. Ele vai explicar para a gente o que é o projeto, quais são os seus objetivos e você nos acompanha. Ô Rafael, boa tarde, tudo bom? Obrigado por nos receber aqui na EletroSul, em Florianópolis. Nada, o prazer é nosso. Eu queria começar te perguntando, Rafael, o que é e como nasceu a ideia do projeto Megawatt Solar. O projeto Megawatt Solar, ele é o maior projeto instalado num prédio público no Brasil. Projetos existem em alguns prédios públicos, mas com um megawatt de capacidade instalada, esse é o primeiro. Esse projeto, ele contempla a instalação de módulos fotovoltaicos, módulos que produzem energia elétrica diretamente, aproveitando a luz do sol, que vão ser instalados no telhado do nosso edifício e nas adjacências aqui, nos estacionamentos ao redor do nosso edifício, que ficam todos dentro da área do mesmo terreno da EletroSul. Esse projeto também, além de ser inovador por esse lado, também vai inovar porque a gente vai tentar buscar a venda de energia solar no mercado livre, que é um mercado especial de energia no Brasil, mercado de clientes industriais ou grandes comércios, utilizando um selo solar específico no sentido de tentar desenvolver esse mercado de energia verde, que pode eventualmente aceitar fontes mais caras, como é o caso da energia solar. O projeto nasceu no final de 2007, aproximadamente, quando a Universidade Federal de Santa Catarina, que tem pesquisadores que já trabalham bastante nesse assunto, e o Instituto Ideal, que é um instituto que desenvolve energias, fomenta o desenvolvimento de energias alternativas, vieram para a EletroSul, em função da proximidade, que eles ficam ao nosso lado, em função do ideal também ter vínculos com a EletroSul, laços de pessoas que já trabalharam aqui. Trouxeram a ideia de aproveitar a nossa área para o desenvolvimento dessa fonte e para divulgar a energia, que é uma energia bastante interessante para o desenvolvimento futuro energético do país. Então eles trouxeram a ideia e essa ideia foi sendo trabalhada, foi sendo melhorada em termos de estudo de viabilidade. Em paralelo a isso, a EletroSul resolveu desenvolver por sua conta um projeto inicial, um projeto piloto. Vamos conhecer o projeto então? Vamos lá. Então vamos lá. Bom Fabiano, então, aqui é a nossa planta piloto. Foi aqui que a gente começou o desenvolvimento de projetos fotovoltaicos. Essa planta está operando desde fevereiro de 2009. Em testes, a partir de junho de 2009, a gente começou a operar ela direto. Aqui é o nosso centro de... A gente obtém informações também, mas utiliza muito ela também para divulgar. Ela fica também na frente do edifício. Muitas pessoas passam por aqui. E aqui o que a gente tem? Então, os nossos painéis fotovoltaicos ficam todos ali em cima. Aquela ali é uma solução de silício amorfo. Existem várias tecnologias para produzir energia através do processo fotovoltaico. Então, o processo fotovoltaico é foto de luz, voltaico de volt, que na verdade é uma unidade de tensão, de energia elétrica. E isso, como é que funciona basicamente? Você recebe... O fóton do Sol, o fóton de luz, ele excita esse elemento, que na verdade ele é formado de silício ou de outros elementos, mas 90% da produção mundial de modos fotovoltaicos é silício. Então, a luz excita aquele elemento e ele conectado com uma rede, ele produz energia elétrica. Só que ele produz num padrão que ele não é adequado para o consumo direto. Se a gente tivesse uma lâmpada incandescente, daquelas antigas amareladas, sim, você poderia ver ela aumentando a intensidade, em algumas situações, porque ela responde a qualquer tipo de energia. Agora, para você conectar na rede, aí ele tem que ter um padrão. É um padrão que a gente já conhece, que é 110 volts, 120 volts, com uma determinada característica, e aí entram esses elementos. Então, primeiro a gente gera energia e tem uma série de tecnologias para isso. Então, aqui é o tipo de silício amorfo. Aqui, no caso, é silício amorfo flexível ainda, para as condições que a gente instalou. No nosso projeto maior, ele vai ser do tipo silício cristalino, que também tem derivações com monocristalino e policristalino. Tem outros tipos de silício amorfo que são rígidos, que a gente também vai ter lá atrás, e tem outras tecnologias até mesmo de concentradores com silícios cristalinos de altíssima performance, onde ele é bem pequenininho e o painel é todo para concentrar, espelhos para concentrar energia nele. Tem outras soluções com outros elementos. E aí, gerada energia, a partir desse processo, você chega aqui nesses equipamentos, que são os inversores, que eles vão adequar o padrão. E daqui já é a conexão, aqui já é, na verdade, aqui já começa a ser computador, para simplesmente fazer, para a gente poder fazer algumas aquisições, fazer demonstrações de como é que está sendo a produção, a irradiação no local. Mas, basicamente, é o módulo fotovoltaico e esse equipamento daqui conecta na rede diretamente. Aqui são três equipamentos, porque cada um deles atinge uma fase. Mas existem equipamentos também trifásicos para as residências, muito provavelmente seriam situações desse tipo. Se tiver uma residência trifásica, se for uma residência que é monofásica, vai usar um equipamento só desse aqui, por exemplo, e poder trocar com a rede, conforme hoje já é permitido que a residência possa instalar. E nos momentos que ela não está gerando, ela não está usando a energia durante o dia, todo mundo saiu de casa, está colocando energia na rede, de noite vai utilizar e não vai produzir. E no final do mês essa troca, ela tem uma regra de contabilização própria. Agora nós vamos ao topo do prédio da Eletro Sul, aqui em Florianópolis, e o Rafael vai apresentar para a gente as demais fases desse projeto. Tem muita coisa ainda vindo por aí. Vamos lá, Rafael? Rafael, fala para a gente um pouco quais são as próximas etapas do projeto. Nós conhecemos a planta-piloto, agora a gente sabe que o projeto é muito maior do que isso. O que vem por aí? Agora a gente está entrando na fase principal, digamos, do projeto. A gente deve receber os módulos agora sexta-feira, que são módulos fotovoltaicos que são importados, não tem uma produção nacional que possa suprir essa demanda. Então a gente deve estar recebendo eles e aí começa a fase de início de montagem. No momento estão em produção as estruturas metálicas, que vão suportar os módulos. Então em cada telhado desses aqui vai ter uma série de estruturas metálicas montadas sobre o telhado e os módulos vão ser sobrepostos sobre elas. Da mesma forma, também estão em construção as estruturas metálicas que vão ser colocadas nos estacionamentos, que vão ser na verdade estruturas de cobertura de estacionamento, sobre os quais vão ser apoiados diretamente os módulos fotovoltaicos também. Agora a gente estamos em fase de conclusão, provavelmente até o final do mês essa parte de fundação está toda concluída. Deve-se iniciar também a implantação de uma série de obras elétricas, passagem de eletrodutos, uma série de outras coisas. A construção da subestação também deve começar em breve, que vai ficar na parte de trás do edifício. A gente está entrando agora na fase final. Como um projeto fotovoltaico é muito modular, então ele tende a ser rápido. Os impactos são baixos. Você não tem como outras grandes obras em que você tem que fazer uma série de outros reforços. Aqui não, você geralmente está podendo aproveitar. essa também seja a maior vantagem da energia fotovoltaica sobre outras tecnologias, é que você pode aproveitar ao máximo a infraestrutura existente. No caso, a gente está aproveitando o nosso telhado, vamos aproveitar o estacionamento, que já é um estacionamento, já é uma área ocupada de alguma forma, e a gente está podendo fazer a geração de energia próximo ao centro de carga. No caso, está do lado do nosso edifício, então a gente já tem um consumo aqui e já estamos gerando no mesmo local. Isso tem uma série de vantagens. A gente consegue reduzir perdas na rede, eventualmente em algumas situações de sistema você pode diminuir reforços. Se você tiver, por exemplo, um reforço que foi gerado em função de um período do dia, por exemplo, durante o meio da tarde. Hoje em dia o pico da carga está se mudando um pouco mais para o meio da tarde do que para o horário de pico tradicional, em função de consumo. Nesse período você tem produção fotovoltaica. Se fosse de noite, não. Então, algumas situações podem ser úteis para você reduzir investimentos na rede também. Saímos de Florianópolis convencidos do potencial que essa modalidade tem para ampliar sua presença na matriz energética brasileira. Mas ainda tem muito mais. No próximo bloco, seguimos viagem rumo ao extremo sul do Brasil. E você vem conosco! Tchau, tchau, tchau! Chegou a vez de conhecer mais uma alternativa que promete dar novo impulso na composição da matriz energética brasileira. Os parques eólicos, que transformam a força dos ventos em energia elétrica. O Brasil foi beneficiário de uma história de desenvolvimento de uma energia antiga, que precedeu a hidráulica de uma certa forma. Foi concomitante com ela na era pré-revolução industrial, que é a energia eólica. Os desdobramentos recentes na Europa, Estados Unidos e na China fizeram que, depois da crise mundial de 2008, o Brasil passasse a ser seu destinatário de grande parte da capacidade tecnológica de produzir usinas eólicas. E hoje, no Brasil, avaliações feitas, inclusive por nosso grupo de pesquisa, que indicam que, além dos mais de 250 mil megawatts de potencial hidráulico, do qual em torno de 100 já está desenvolvido em desenvolvimento no Brasil. Nós temos 250 mil megawatts de grandes usinas, cerca de 15 mil de pequenas usinas, mas identificamos agora com a evolução do padrão tecnológico. As usinas eólicas, antigamente, tinham torres de altura de 40 a 50 metros, quando o potencial era de 150 mil megawatts. Agora, com torres já consolidadas, de 110 a 120 metros de altura, este potencial é mais que o dobro, mais de 300 mil megawatts já identificados. A energia eólica tem crescido bastante, mas os seus números absolutos não são expressivos. Tanto que toda energia eólica no Brasil corresponde a 0,5% da eletricidade produzida. Mas, aí no último balanço energético nacional, feito pela EPE, empresa de pesquisa energética do Ministério de Minas e Energia, a oferta de energia a partir da eólica aumentou em 24,3%. E a potência instalada no Brasil aumentou em mais de 50%. Porém, nós temos que ter um regime de ventos que compense a instalação de um motor eólico. Porque tem que ser um vento suficiente para tirar o motor da inércia e também não pode ser um vento muito forte. Normalmente, o nosso problema é com limite inferior, não limite superior. Os dados que se tem ainda sobre energia eólica no Brasil, eles de fato são incipientes. Eu me permito falar que nós temos mais de 500 gigawatts em termos de energia, de potencial de energia eólica no Brasil. Eu não tenho nenhuma dúvida de falar que, em um prazo de 15 a 20 anos, a energia eólica vai ocupar no cenário da matriz elétrica brasileira algo em torno de 20%. O que é um valor expressivo e significativo. O importante de se observar é que a energia eólica não é um substituto à energia hidráulica. Ela é uma energia complementar. E é assim que ela tem que ser tratada e é assim que ela tem que ser desenvolvida. Estudos que nós desenvolvemos aqui indicam claramente que há uma tendência no Nordeste e no Sudeste brasileiro, já confirmado isto, de uma complementaridade. É possível prever que, com o aumento da qualidade de vida aqui no Brasil, haverá inexoravelmente um aumento do consumo per capita que vai demandar, então, uma produção de energia no mínimo o dobro do que a gente tem hoje se quisermos ter o mesmo padrão, a mesma qualidade de vida que os países desenvolvidos. O IDH mesmo estou falando. Então, assim, é preocupante porque eu acabei de falar que a oferta é possível expandir bastante ainda, mesmo nas fontes renováveis, mas a demanda é possível prever que vai expandir bastante mesmo. A TV USP veio até o extremo sul do Brasil. Nós estamos em Santana do Livramento, quadrante sudoeste do estado do Rio Grande do Sul. Cidade conhecida nacionalmente por esta praça, a Praça Internacional, que divide Brasil e Uruguai. De um lado, Santana do Livramento. Do outro, Riveira. É aqui que a EletroSul começou, há alguns anos, um projeto audacioso que pode mudar a história da geração de energia limpa em solo brasileiro. Nós vamos conhecer o Parque Eólico de Serro Chato. Quem vai conversar conosco para explicar como funciona essa planta é o Maurício, que é o responsável pelo centro regional que abarca toda essa planta e as atividades que acontecem aqui. Maurício, conta para a gente um pouquinho de onde surgiu a origem dessa usina aqui em Serro Chato. A usina eólica Serro Chato é a primeira usina eólica da metade do sul do Rio Grande do Sul. A gente divide o estado do Rio Grande do Sul mais ou menos de Porto Alegre para a metade norte, que é a parte mais desenvolvida, né? A região mais serrana e a metade sul, a região mais do bioma pampa. Em 2001, o governo do estado do Rio Grande do Sul capitaneou um estudo chamado Atlas Eólico do Rio Grande do Sul, onde através de alguns pontos de medição espalhados pelo estado, ele conseguiu desenvolver através de um modelo matemático, extrapolar esses dados das medições então, e a gente teve a noção de quais os pontos no estado do Rio Grande do Sul seriam os pontos de melhor condição de vento. Quantos aerogeradores nós temos hoje instalados em funcionamento e qual é a previsão, qual é o projeto para o parque quando estiver tudo em pleno funcionamento? Bom, a gente chama assim que essa região aqui é uma Itaipu dos Ventos, né? Então a gente hoje tem a primeira planta instalada, são três usinas eólicas de 15 aerogeradores e num total então de 45 aerogeradores. Isso tem uma potência instalada de 90 megawatts, o que dá mais ou menos para alimentar 500 mil habitantes. A expansão disso é muito maior, né? Hoje a gente já tem mais 39 aerogeradores sendo montados, desses outros 39 já tem 4 montados agora nesse momento. E a previsão assim, a expansão que essa região pode chegar é de até 1 gigawatt de potência instalada. E na tua leitura, qual foi o impacto que a implantação desse parque aqui nessa região trouxe para Santana do Livramento e para a sua população? Bom, para Santana do Livramento sim, além do impacto econômico que os proprietários recebem um percentual do faturamento, né? E além também do retorno dos impostos para a cidade, né? Eu destacaria assim, como eu sou da região, acho que o principal benefício que a usina eólica trouxe foi resgatar a autoestima da cidade, né? A cidade, ela viveu o ciclo econômico da carne, né? E desde a década de 80, com o fechamento dos grandes frigoríficos, que se migraram então para os grandes centros, a cidade vinha tentando resgatar o seu ciclo econômico e sempre aliado à questão da carne, né? E várias alternativas surgiram ao longo do período, mas nenhuma delas engrenou. E Serro Chato, a usina eólica, veio para engrenar e a construção e a efetivação desse parque resgatou a autoestima da cidade, né? Sim, é possível desenvolver atividade econômica na metade sul e uma atividade limpa, uma atividade totalmente agregada com a atividade pecuária e agrícola da região, né? Então, eu acho que esse é o melhor benefício, assim, né? Mostrar que é viável sim a atividade econômica aqui. Maurício, explica para a gente como é que se dá a transformação dessa força causada pelo vento, né? Pelo movimento que o vento gera nas pás em energia elétrica. Bom, o aerogerador, ele transforma essa energia cinética dos ventos em energia elétrica, né? E ele faz isso através do movimento de rotação. Basicamente, é mais ou menos como funciona uma usina hidráulica, né? Que pega energia da água girando um rotor para girar o gerador. Basicamente, também como funciona aquele dínamo de bicicleta que a gente tinha um tempo atrás, né? Então, o que ele faz? As pás são desenhadas, né? Para ter o melhor aproveitamento aerodinâmico. Com a incidência dos ventos perpendicular ao rotor, a gente tem o giro da pá. Dá para mais ou menos dizer que funciona como um ventilador invertido, né? Então, tem esse giro da pá, giro rotor que está acoplado ao gerador, diretamente ao gerador, sem caixa de redução. E a gente, então, tem através do efeito eletromagnético a geração de energia elétrica. E a distribuição, a partir do momento que é gerada essa energia, como é que se dá a distribuição no sistema? Tem um transformador, já para elevar essa tensão, para sair aqui da máquina já em 34,5 kV. E aqui do aerogerador, ela sai por rede subterrânea até uma subestação coletora, que coleta a energia, então, desses 45 aerogeradores e transmite ela da subestação em 230 kV, 230 mil volts, até o sistema interligado nacional, que aqui no meu caso é a subestação de livramento 2. Nossa próxima parada é na propriedade do senhor João Fernandes, conhecido em toda a região por ser descendente do coronel Davi Canabarro, um dos heróis da Revolução Farroupilha. Ele é um dos estancieiros que arrendou parte de suas terras para a implantação dos aerogeradores. Isso aqui era uma casa pertinho da outra, as famílias moravam tudo aqui. Depois, foi modificando a cidade e as famílias foram se emigrando para a cidade. E os estancieiros fortes foram comprando e ficou o campo quase que deserto. Agora, surge o aerogerador, que ninguém sabia o que era, né? Até a mim me surpreendeu, porque me falaram que aqui, a dois quilômetros, ia passar uma energia eólica, um aéreo gerador. Não dei bola. Aí me aparece o Betinho aqui, que eu encarrego, que é aquele Adeleto. Eu estou conversando comigo, mas o que é isso, rapaz? Que benefício me traz, o que não me traz? Eu disse, mas o senhor pode ser agraciado com três geradores, aqui o Macedo vai ter tantos. E começou a me mostrar as vantagens. A mulher estava mais curiosa do que eu. Agora, eu com 80 anos já, o que me importava com a aerogeradora? Feito nós tirar a tranquilidade disso aqui, né? Movimentar, como movimentou. Mas, movimentou tudo para melhor. E nossa viagem continua. No próximo bloco, partimos rumo ao centro-oeste do país. Em meio à imensidão das áreas cultivadas com cana-de-açúcar, encontraremos uma das mais modernas plantas de cogeração de energia pela queima de biomassa. Música Agora é a vez de nos deslocarmos até o interior do estado do Mato Grosso do Sul para conhecer um dos muitos empreendimentos de sucesso na geração de energia através da queima de biomassa. Antes, porém, é importante ouvir o que os pesquisadores convidados por nossa equipe para essa série têm a dizer sobre o assunto. O Brasil tem um lugar privilegiado nesse cenário dos países que investem em energias renováveis. Na verdade, o Brasil é o país cuja fonte tem a maior proporção de energias renováveis. Então, cerca de 48% das nossas fontes são renováveis. Isso incluindo hidrelétrica e biomassa. Biomassa, bioeletricidade e etanol, que entra na fonte também. Outros países, todos os outros países estão tentando atingir níveis que o Brasil já atingiu faz tempo. Isso é óbvio, tem a ver com a nossa estratégia de investir na energia hidrelétrica, de usinas hidrelétricas. E mais recentemente, a partir dos anos 70, o Proálcool fez com que o Brasil atingisse um patamar muito importante, muito significativo de energia a partir de biomassa, cana-de-açúcar no caso. Nós temos uma grande disponibilidade de biomassa destinadas à energia. Então, se nós considerarmos cana-de-açúcar e seus derivados no bagaço, o próprio paliço, quando recolhido, através da cogeração também fornece eletricidade. E todas as oportunidades que tem para uma usina de cana-de-açúcar, tem para uma indústria de papel e celulose. Então, se a gente pegar carvão vegetal e lenha, com cerca de 10% da matriz energética, mais cana-de-açúcar, com cerca de 29%, nós estamos falando quase em 30%, 28%, 30% da matriz energética nacional. A cogeração hoje é basicamente em cima da indústria açucoral coleira, em cima da cana-de-açúcar. Existe toda uma indústria ligada à produção de eucalipto, resíduos industriais, perdão, resíduos agrícolas que podem ser usados para geração de energia e isso está inexplorado ainda. Na verdade, tanto do lado da oferta de energia é possível expandir bastante, em cima da biomassa, por exemplo, e o consumo também é possível prever que haverá uma grande expansão. O Brasil, por exemplo, consome em média um quilowatt de potência elétrica por habitante. Isso é mais ou menos metade do que os países desenvolvidos, metade é um terço do que os países desenvolvidos consomem. Então, dois quilowatt, três quilowatt por habitante. É um chuveiro, uma torneira elétrica ligada a 24 horas por dia. Isso é um país desenvolvido. Bom, é hora de conhecer como se dá o processo de transformação da biomassa em energia elétrica. Nosso destino é a cidade de Rio Brilhante, uma localidade tranquila no sudeste do estado do Mato Grosso do Sul. Aqui, vamos percorrer largas extensões de terra até chegar a uma das mais modernas plantas de cogeração de energia. Aqui fica a usina Passatempo, da Biossev, onde nós viemos conversar com o João Ribas, que é coordenador de manutenção elétrica e cogeração. Nós vamos conhecer como se dá todo o processo para a transformação do bagaço de cana em energia elétrica, um processo sustentável de energia limpa. Vamos nessa, João? Vamos nessa. Então, vamos lá. Nossa primeira parada é justamente no estoque da matéria-prima dessa usina, uma montanha de biomassa na forma de bagaço de cana. Nós estamos com essa matéria-prima aqui. O que é isso aqui? Isso aqui, na verdade, é uma transformação. É a cana que foi plantada, passada pelas duas moedas e sobrou. Na verdade, esse bagaço que sobrou aqui, ele não é perdido. Ele, na verdade, é a matéria-prima que nós usamos para queimar na caldeira. Queimando na caldeira gera vapor. Esse vapor vai para as turbinas do gerador e com isso nós gera energia. E com isso, nós estamos ajudando pelo meio ambiente. Hoje, com essa mudança de investimento, isso aqui para nós é dinheiro em caixa. Esse monte que a gente tem aqui, você estava me falando antes que ele não é muito grande para os padrões. Ele consegue abastecer a caldeira por quanto tempo? Ó, se nós estivermos rodando normal, em plena carga hoje, esse bagaço aqui nós comemos ele em duas horas. Em duas horas já não tem mais nada aqui. Não tem mais nada. Nossa próxima visita é a caldeira, que está desligada para manutenção, permitindo a proximidade para acompanhar a explicação de nosso anfitrião. Então, Fabiano, agora nós chegamos aqui na caldeira. Vou te mostrar aqui onde tudo começa. Aqui, essas bocas que você está vendo, lá o iniciante, quando o cara vai iniciar, ele bota fogo, bota fogo lá dentro. Inicia geralmente com lenha, para fazer começar o foguinho. Na hora que o fogo começar a acender, a gente reinicia o retorno com o bagaço. Jó, então antes, o primeiro passo é queimar madeira. Primeiro é queimar madeira. Queima um pouquinho lá, né? Iniciou aquele foguinho lá, não é tanta madeira, não é pouca coisa. Iniciou, aí já a gente começa a realimentar já com o bagaço. E por que usar madeira e não direto o bagaço, João? Qual é o princípio? Na verdade, o princípio da madeira é só para iniciar mesmo. Como a caldeira está fria, está gelada, aí ficou esse tempo parado, então ela inicia com foguinho para ela aquecer devagar. Aí, que a madeira, o poder calórico é bem mais rápido para pegar, né? E a hora que iniciou o foguinho lá, a gente já alimenta com o bagaço. Quanto tempo leva, mais ou menos, João, até que ela chegue a temperatura de regime de trabalho normal? Ó, quando você, pô, agora está gelado, está tudo parado, iniciou todo o processo, até ela aquecer, subir em média de 12 horas. 12 horas para ela chegar a carga, regime de trabalho. Porque, na verdade, como ela está fria, ela tem que esquentar aos poucos, né? Para ir delatando devagar e aquecendo aos pouquinhos também. Ela tem uma rampa de temperatura. Conhecida a parte de geração de vapor, nosso próximo destino dentro do complexo é o coração de todo o sistema, o conjunto de turbina e gerador. Então, Fabiano, depois de todo aquele processo lá que a gente olhou, o bagaço, tudo, aí nós chegamos aqui nas turbinas. É para cá que vem o vapor gerado lá na caldeira? Na caldeira, entra naquela estuba ali que você está vendo. Ali já entra o vapor ali, numa temperatura de 540 graus, aí, 15 e poucos graus, que ele chega ali, ali já está a máquina, já está pronta para rodar. E a que pressão ele chega? Qual é a pressão necessária para fazer girar essa máquina? 65 kg. 65 kg. É, 65 kg de pressão é a ideal para a máquina rodar. Aí ela chega aqui e chega na outra máquina de lá, né? São duas máquinas aí. Duas máquinas com que capacidade aqui? Essa máquina e a outra são 30 MB. 30 MB? 30 MB. Somando as duas em paralelo, elas rodam em paralelo. Então, as duas energias que elas geram vão ser o mesmo abarramento. Vamos conhecer mais de perto, então, esse equipamento. Então, João, para quem nos assiste, acho que é importante entender que esse conjunto, na verdade, é composto por duas máquinas, né? Que é a turbina e o gerador. Fala um pouquinho sobre a função de cada um desses equipamentos. Qual que é a função da turbina aqui? A turbina, a função dela é rodar o gerador. Tá. A turbina, no caso, é esse equipamento aqui. Esse equipamento está nessa carenagem. Que é por um... Que recebe, então, o vapor que vem lá da caldeira. Vem lá da caldeira. Aí ele roda a turbina, né? Ela roda o gerador e o gerador gera energia. Eles são interligados por um eixo. É, por um eixo. Tem um redutor ali, que cada um conforme a sua produção mecânica, né? Então, tem um redutor que reduz a rotação. Lá é uma determinada rotação, né? E aqui é outra rotação que reduz o gerador. E essa rotação, ela precisa ser controlada, não é isso, João? É. A velocidade tem que ser muito bem controlada. Exatamente. Então, essa rotação, ela é controlada em uma determinada rotação e fica fixa. Em determinado, a carga mental diminui e ela fica em uma rotação. Até porque ela tem que obedecer a questão de frequência, né? O gerador foi fabricado para rodar em uma rotação de 1.800 RPM, 60 Hz, gera 13.800 volts. E daqui? A energia, então, que é gerada por esse movimento aqui no gerador, vai para onde? Então, daqui, ela vai para uns painéis nossos que tem lá em cima, que eu vou te mostrar depois. Esses painéis, qual é a função deles ali? Lá eu tenho um barramento, geral, e nele tem vários cubículos. Esses cubículos, eles têm vários alimentadores. Então, eu mando lá para o setor da usina, da planta, e o outro consumidor, que é o nosso consumidor final, que é a exportação. Tá, quer dizer, que é a parte, aquilo que a concessionária de energia compra para distribuir na região. Na verdade, seria a nossa sobra, né? Que nós estamos vendendo. Então, nós estamos gerando uma capacidade e está sobrando, e essa sobra nós estamos vendendo. Joia! Vamos lá conhecer os painéis? Vamos lá. Nós vamos lá. Essa é a sala de painéis? Essa é a sala de painéis, onde o gerador manda energia. Para cá, nesses painéis aqui, existe um barramento, aquele que eu te falei, que está do interno do painel, que é uma alta voltagem, 13.800 volts. E é cada cubico que você está vendo aqui, é uma distribuição. Então, eu mando energia para um determinado setor, que a gente está vendo, picador, distribuidor, e assim por diante. Moenda e assim por diante. Assim por diante. E aí eu tenho o painel de exportação, que eu vou mandar para exportar. Que vai para a concessionária. Para a concessionária. É o excedente que nós estamos vendendo. Você deve ter notado a ausência de outros profissionais nos espaços que visitamos no decorrer da gravação dessa reportagem. O motivo é o alto nível de automatização de todos os processos da usina. O que permite o gerenciamento de praticamente todos os setores da planta a partir de uma única sala de controle informatizado. Chegamos aqui na sala de controle. Essa sala aqui controla remotamente toda a usina. o painel que a gente viu lá o PLC que a gente viu lá no CLP é controlado aqui. Então todas aquelas duas máquinas grandes importação, exportação subestação tudo é controlado por aqui. Toda essa parte de venda e compra de energia está aqui. A operação das caldeiras operação das esteiras que a gente viu lá do bagaço tudo é controlado aqui. As moendas estão todas controladas nessa sala. E quantos operadores trabalham aqui por turno para controlar tudo isso? Porque pelo que você falou não só a parte de cogeração mas toda a parte de produção da usina é controlado daqui. Então por exemplo as caldeiras as caldeiras são duas caldeiras cada caldeira eu tenho um operador então um operador para a caldeira um operador para a venda de energia que é a operação moenda aí eu tenho exatamente caldo e destilaria. Aproximadamente 10 mil quilômetros de estradas em três meses de trabalho. Esse é o resultado de nossa pesquisa de campo na busca de boas práticas na produção de energia elétrica com o uso de fontes renováveis. concluímos que mesmo com os grandes desafios que ainda precisam ser vencidos estamos no caminho certo nessa busca por uma matriz energética eficiente variada e segura para um país que em ritmo acelerado cresce e amadurece. e amadurece. E amadurece. E amadurece. amadurece. Egito adoro e amadurece. Tchau, tchau.